Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês esses squares de coração, vim trazer o passo a passo completinho pra vocês e já adiantar que está sendo um sucesso esses squares aqui. Gente, dá pra você fazer inúmeras peças utilizando eles e eu trouxe aqui o passo a passo pra vocês detalhadinho de como fazer essas belezuras. E o melhor, se você tem sobrinha em casa, vamos utilizar todas, porque esses aqui eu estou fazendo com sobrinhas e quando a minha peça estiver prontinha, eu trago pra mostrar pra vocês. Olha, gente, eu tinha sobrinhas, ainda tenho muitas sobrinhas de fio, né? E esses aqui, esses squares, eles são bem econômicos. E com qualquer sobrinha que você tenha em sua casa, dá pra você fazer. Eu vou pesar aqui pra gente ver quantos de grama que a gente vai gastar em cada um deles pra gente saber certinho, né? A quantidade pra gente utilizar as nossas sobrinhas. Então, eu tenho muitas sobrinhas de barbante, né? Das peças que a gente faz, ó, tá até amassadinho esse aqui. Eu tenho muitas sobrinhas das peças e garanto que vocês também têm aí na casa de vocês muitas sobrinhas de fio. Então, vamos pesar pra ver quantos que a gente vai gastar em gramas nessa pecinha linda aqui. Então, já peguei aqui a minha balança, vamos colocar aqui em cima. Vamos colocar assim, dobradinho assim, pra gente ver. Olha só, gente, 26 gramas cada, e squarezinhos desse aqui. Então, com 26 gramas de sobrinha aí que você tem na sua casa, olha só, 25 varia bastante, né? Você vai estar fazendo esse aqui. Isso aqui, gente, dá pra fazer muitos... Olha, esse ficou com 29, e é a mesma, é o mesmo número, né? O número 6 que eu estou utilizando, é o fio número 6 ou ordem número 6. Vamos ver aqui o marrom pra gente sair dessa dúvida. Olha, o marrom ficou com 28. Então, é assim, né? Depende da atenção do ponto naquela hora que você está trabalhando, mas varia entre essa quantidade de gramas. Acho que no máximo 30 gramas pra estar fazendo aqui essas pecinhas lindas, e depois montando uma peça linda. Chegando agora o Natal, é ótimo pra gente fazer suplá, gente. Suplá natalino com esses squarezinhos. Fica maravilhoso, né? A gente vai montando. A minha peça que eu estou trabalhando está quase pronta, e assim que pronta, trago aqui pra mostrar pra vocês. E também, depois, se vocês quiserem a emenda, eu trago aqui tudinho pra vocês como que eu estou fazendo. Mas, no momento, todas as minhas sobrinhas estão sendo utilizadas para fazer essas maravilhas aqui. Eu tenho muitas sobrinhas em bolinhas, eu tenho muitas sobrinhas em restinhos assim de cone, ó. Por exemplo, tem dois restinhos aqui de vermelho, olha só. Então, né, se a gente pesar e der ali 30 gramas, dá pra você fazer um tranquilo. Então, você não perde nada aí das sobrinhas das suas peças. Então, agora, bora pro passo a passo. Antes disso, meus amores, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, que me ajuda bastante aqui no crescimento do canal. E se você não é inscrito por aqui, se inscreve aqui, ativa o sininho pra receber todas as notificações, porque sai vídeo toda semana. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui fazendo o nosso nozinho para iniciar aqui o nosso trabalho. Vamos fazer aqui, pessoal, o total de 32 correntinhas, tá bom? Com o nosso nozinho, a gente não conta. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 32 correntinhas. Fiz aqui, então, o meu cordão com 32 correntinhas. A gente vai contar agora sete correntinhas, ó. Contando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço o fio e na sétima correntinha, a gente volta e faz um ponto alto. Ficando aqui esse espacinho. Agora, no próximo ponto, eu trabalho mais um ponto alto, e no próximo ponto, mais um ponto alto. Ficando assim, com um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer duas correntes, laço o fio, conto uma, duas, na minha terceira correntinha, eu faço novamente a repetição aqui dos bloquinhos. Três pontos altos, um para cada correntinha. Vamos trabalhar assim, dessa forma, até o final da nossa carreira. Fazendo bloquinhos de três, separados por duas correntinhas e duas de espaço, tá bom? Vou concluir a minha aqui e já volto. Voltei aqui, então, pessoal. E olha só, a gente ficou aqui com um espacinho no começo, um espacinho no final. E ficamos com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Agora, a gente vai fazer uma, duas, e vai virar. Vamos aqui para dentro do espacinho e vamos trabalhar um ponto alto. Mais um ponto alto, fazendo assim o nosso bloquinho de três, contando já com as correntinhas. Vamos trabalhar duas correntinhas, eu venho no próximo espacinho, e nesse próximo espacinho, eu trabalho mais um bloquinho. Então, nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar, tá bem, só bloquinho de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Trabalhando aqui, ó, em cada espacinho desse, eu vou trabalhar um bloquinho de três pontos altos. E assim, a gente vai fazer até o finalzinho da nossa carreira. Ficando dessa maneira. Cheguei aqui no meu finalzinho, pessoal, e nesse finalzinho, ó, a gente tem aqui o nosso espacinho, né? Eu trabalho dois pontos altos dentro do espacinho, e um último aqui, ó, bem na correntinha. Pra ficar bem retinho essa parte aqui. Então, o último ponto, ó, ficando assim com bloquinhos de três, mas pegando na correntinha pra ficar bem retinho. Agora, vamos fazer aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. A gente agora vai pular esse bloquinho, ó, nenhuma carreira, nenhuma volta, a gente vai fazer um espacinho, um bloquinho, um espacinho e um bloquinho, tá bom? Aqui, tem o bloquinho, então, eu pulo, já venho aqui para dentro do meu espacinho, e dentro desse espacinho, eu vou fazer bloquinhos. E vou trabalhar três pontos altos, separados por duas correntinhas, venho aqui no próximo bloquinho. No próximo espaço, e trabalho o meu bloquinho de três pontos altos. A gente tem um, dois, agora eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui, ó, no meu espacinho, e trabalho aqui agora quatro pontos altos, tá? Em vez de eu fazer três, eu vou trabalhar quatro pontos altos nesse espacinho aqui. E quatro pontos altos. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas e vai continuar fazendo os nossos bloquinhos nos espacinhos. Então, a gente vai ficar com apenas um só no meio de quatro pontos altos. Os demais, apenas bloquinhos com três pontos altos, duas correntinhas, venho aqui, ó, na correntinha, no pezinho do ponto, e trabalho o meu último ponto. Ficando assim, ó, bem retinho mesmo. Agora, pessoal, a gente vai subir uma, duas, por quê? Porque a gente tem um espacinho. Viro aqui o meu trabalho, e agora, eu faço um e dois pontos altos. Contando com as correntinhas, a gente vai ficar com um bloquinho de três. Duas correntes de separação, venho no próximo espaço, e nesse próximo espaço, eu vou trabalhar bloquinhos. bloquinhos de três pontos altos. Agora, a gente já chegou aqui onde a gente tem quatro pontos altos. Vamos fazer duas correntes, laçar o fio, e aqui nesse espacinho, a gente não trabalha três, a gente trabalha dois pontos altos. Pra esse lado, trabalho ponto sobre ponto, sobre meus quatro pontos, a gente tinha quatro pontos. Agora, a gente vai ficar com um total de oito pontos, porque a gente vai aumentar dois pra cada lado. Quatro, e agora, eu trabalho aqui mais dois pontos. Meu fio tá enroscando. Dois pontos, e a gente vai ficar com um total de dois, quatro, seis, oito pontos agora na segunda carreira. Duas correntinhas, e aqui eu venho fazendo a repetição dos bloquinhos. Outra coisa, pessoal, quando a gente chega aqui, ó, quando é assim o ponto alto, tá? Vocês não trabalham os três aqui dentro, trabalha sempre, ó, na correntinha. Pra ficar bem retinho aqui, ó, subir bem retinho essa parte, tá bom? Agora, uma, duas, três, quatro, viro para a parte da frente, e aqui eu faço a repetição dos meus bloquinhos, tá? Pulei, fiz quatro correntinhas, e venho aqui fazendo a repetição dos bloquinhos. Aqui, é onde a gente tem, ó, os nossos oito pontos altos, agora eu faço duas correntinhas, e nesse espacinho, aumento mais dois pontos. Somente dois pontos. Agora, eu vou fazer aqui a repetição de ponto alto sobre ponto alto, e aqui, vou fazer meus dois pontos de aumento. Feito aqui, então, meus dois pontos de aumento, eu continuo duas correntinhas, venho aqui no espacinho, e trabalho o meu bloquinho de três pontos altos. Uma, duas correntinhas, venho aqui, ó, no ponto, trabalho um ponto alto, ficando assim o espacinho. Agora, a gente vai fazer duas correntes, e vamos virar o nosso trabalho, está ficando assim. E aqui, a gente vai repetir o mesmo processo. Fiz duas correntinhas, vou trabalhar aqui o meu bloquinho de três pontos altos, duas correntinhas, e olha só, a gente tem um espacinho aqui, eu vou continuar aqui a fazer aqui os meus dois pontos altos deste lado. Sobrou apenas um bloquinho de três, dois pontos altos, agora, a gente vai preencher todos esses pontos altos, e aumentar aqui os dois pontos altos nesse finalzinho. Feito, então, aqui, ó, essa parte dos dois pontos altos, eu continuo duas correntinhas, venho aqui no meu espacinho, trabalho um, dois pontos, e o último ponto eu pego na correntinha pra ficar bem retinho. Agora, vamos subir aqui, pessoal, uma, duas, três correntinhas, vamos virar o nosso trabalho, fiz apenas três correntinhas agora, nessa parte aqui, nessa carreira. Uma, duas, três, quatro, na quinta carreira, fiz apenas três correntinhas, laço o fio, pulo esse primeiro ponto aqui, e venho nesse segundo ponto alto, e faço um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui as duas correntinhas, e venho aqui, ó, no primeiro ponto, e faço ponto alto, e venho agora repetindo aqui, ponto alto sobre ponto alto, assim, até a gente chegar lá no finalzinho, vamos trabalhar pontos altos. Chegando aqui, ó, no finalzinho, a gente vai trabalhar duas correntinhas, venho aqui no meu ponto alto, trabalho ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, e venho sobre o ponto, e trabalho ponto alto. Então, ficamos assim, ó, com dois espacinhos aqui no início, e dois espacinhos aqui no finalzinho. Agora, a gente vai trabalhar as duas correntinhas, vamos virar o nosso trabalho, venho aqui no meu primeiro espacinho, e aqui eu vou repetir um bloquinho de três pontos altos. Ficando assim, dessa maneira, repetir aqui o meu bloquinho de três pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, vou pular um, dois de base, venho no próximo ponto alto, e aqui eu faço a repetição dos meus sete pontos altos deste lado aqui. E está ficando assim, quase formado aqui o nosso coração. Faço minhas duas correntinhas, venho aqui no meu ponto... Pera aí, pessoal, fiz aqui minhas duas correntinhas, eu venho aqui no meu ponto alto, e trabalho aqui um ponto alto, e um aqui. Ficando assim, com um bloquinho de três pontos altos. Vamos fazer agora, uma, duas, três, quatro correntinhas, viro, laço o fio, e trabalho aqui nesse espacinho agora, um bloquinho de três pontos altos. Então, vamos lá, um bloquinho de três pontos altos. Ficando assim, dessa maneira. Vamos agora fazer duas correntes, vamos pular aqui, um, dois de base, no meu terceiro pontinho, ponto alto. Ponto alto no próximo ponto, e ponto alto no próximo ponto. Vamos fazer duas correntes. Venho aqui, ó, para dentro desse espacinho, e trabalho aqui um bloquinho de três pontos altos. Agora, a gente vai repetir esse lado aqui. Duas correntinhas, pulo um, dois, no meu terceiro, faço a repetição dos meus bloquinhos. Só que separado, um para cada um dos meus pontos altos. Ficando assim, com três pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui para o meu espacinho, e trabalho o meu bloquinho. Duas correntinhas, venho aqui, ó, para o meu ponto alto, e trabalho ponto alto. Ficando assim. Olha só que graça que está ficando. Agora, pessoal, a gente vai fazer a penúltima carreira. Vou subir aqui, então, minhas duas correntes, viro o meu trabalho. Nessa carreira aqui, a gente vai fazer bloquinhos. Tá? E eu vou explicar pra vocês uma coisa aqui nesse cantinho, tá? Então, a gente só vai repetir duas correntinhas e fazer um bloquinho nos espacinhos. Assim, a gente vai fazer até o final da nossa carreira, tá? Cada espacinho desse aqui, a gente vai fazer um bloquinho. Então, mais essa carreira concluída, a gente vai fazer mais uma. Por que a gente vai fazer mais uma? Poderia fechar aqui, o square poderia fechar. Mas a gente vai precisar desse espacinho aqui, tá? Quando a gente for fazer emenda ou outras peças, que eu já estou trabalhando aqui em outras peças pra mostrar pra vocês nesse modelo. Então, a gente vai terminar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras, tá? Então, a gente vai repetir aqui como se fosse fazer a primeira carreira. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, viro. E venho aqui fazendo bloquinhos para cada um dos espacinhos. E assim, a gente vai ficar nos quatro cantos, a gente vai ficar com esse espacinho aqui. Tá? Então, um espacinho no início e um espacinho no canto. Agora, eu trabalho bloquinhos por cada um desses espacinhos meus aqui. Ficando dessa maneira aqui. E assim, a gente finaliza aqui o nosso square. Você já pode aqui cortar o seu fio, tá? Eu não vou cortar o meu aqui, eu vou cortar depois. E assim, a gente termina aqui, ó, o nosso squarezinhos. Tenho outros aqui também, de vários, porque estou trabalhando uma peça. Então, esse foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Esse squarezinho aqui tá fazendo sucesso. Esse modelinho de coração tá fazendo sucesso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha aqui pra mim. Se você já sabia também, deixa o seu comentário. Espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.